Bem-vindo ao CIR, Hospital Odontológico de Excelência. Nossa especialidade é transformar vidas. Temos a missão de resgatar o brilho, a luz, valorizar o que há de melhor nas pessoas. Oferecemos uma experiência única para cada paciente. Estamos aqui para fazer você sorrir. Profissionais, especialistas e colaboradores atuam em busca da perfeição. Utilizam tecnologia de ponta, mas não abrem mão do trabalho artesanal que traz ainda mais realidade ao processo final. Nosso ateliê digital está equipado com tecnologia avançada, capaz de reduzir o tempo de tratamento e aumentar sua eficácia. São os detalhes que fazem a diferença, seja no olhar, no toque ou no simples gesto de observar o que você realmente precisa. Somos o CIR. Nossa especialidade vai além de um sorriso. Nosso compromisso é surpreender você.